Meu amor, meu coração, só quer saber de ficar nos seus braços A noite toda me entregando, me perdendo nos seus carinhos Meu amor, meu coração, só quer saber de ficar nos seus braços A noite toda me entregando, me perdendo nos seus carinhos Vendo a lua como testemunha, desse nosso caso tão gostoso Ficar contigo até de madrugada, de mãos dadas Tendo esse seu corpo moreno perto de mim Querendo provar dos seus desejos e dos seus beijos mais atrevidos Esquecendo de tudo, mergulhando no mundo do prazer Me perdendo com você Querendo provar dos seus desejos e dos seus beijos mais atrevidos Esquecendo de tudo, mergulhando no mundo do prazer Me perdendo com você Me perdendo com você Ficar nos seus braços A noite toda me entregando, me perdendo nos seus carinhos Meu amor, meu coração, só quer saber de ficar nos seus braços A noite toda me entregando, me perdendo nos seus carinhos Vendo a lua como testemunha, desse nosso caso tão gostoso Ficar contigo até de madrugada, de mãos dadas Tendo esse seu corpo moreno perto de mim Querendo provar dos seus desejos e dos seus beijos mais atrevidos Esquecendo de tudo, mergulhando no mundo do prazer Me perdendo com você Querendo provar dos seus desejos e dos seus beijos mais atrevidos Esquecendo de tudo, mergulhando no mundo do prazer Me perdendo com você Me perdendo com você Me perdendo com você